Ela tem 15 anos, canta no coro da igreja, gosta de dançar, faz jazz e acima de tudo gosta de ser artista ou quer ser artista. Por que Mariane? Olha, eu adoro desde pequenininha, eu sempre gostei de cantar e agora estou esperando aqui uma oportunidade. Você veio aqui, se inscreveu, esperando uma oportunidade nesse programa aqui. É isso aí. Ô Mariane, você veio aqui para fazer o que então? Eu vou cantar. Que música? Uma coisa qualquer. Uma nova safadinha pintando aí, Mariane, Uma Coisa Qualquer, a música ela vai cantar. Há uma coisa qualquer nesse olho que está te vendo bem mais que esse beijo.